E aí, pessoal, beleza? Sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e bora aí para um vídeo sobre o evento que está rolando, que é o evento da roleta. Eu fiquei para fazer esse evento aí específico, tá? Só falando aí da roleta. Então a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou jogar aí alguns Goblin Points que eu tenho, que é muito pouco, né? Mas só para exemplificar aí para vocês nesse vídeo aí. Então, galera, quem for jogar roleta, né? Você está aí querendo pegar uns rare tickets, pegar algumas coisas legais aí na roleta, adquira os coins com o Daniel do Fangames Studio. É parceria aqui com o canal, tá? O Brasil no Global, ou se preferir aí, o William Gama. E os double coins dele estão mais baratos aí da praça. Está bem baratinho aí, bem de boa. O Daniel já é conhecido por muita gente, vende muitos double coins aí para a galerinha. Então o pessoal já conhece o trabalho dele, 100% aí confiável. Fica na descrição do vídeo, tá? Aí os preços, o contato dele e as formas de pagamento para adquirir aí os double coins, tá? E outra coisa também que é a exit lag. Caso você queira jogar em um online e ter menos risco de tomar disconnect, ter menos risco aí de estar com o MS alto, tá? Não ficar bugando a skill aí de alguns personagens, entre outras coisas. A exit lag é muito bom. Fica na descrição também aí o link para você estar adquirindo aí a exit lag, testando 3 dias gratuitamente e pegando 20% de desconto, tá? Clicou no link ali e adquiriu, pega 20% de desconto, tá ok? Então vamos lá, vamos falar aí sobre a Dimensional Roleta, tá? A Roleta, pessoal, é o melhor evento Pay to Win do Moon Online, tá? Esse é o melhor evento que tem aí em questão aí de pegar itens, né? Essas coisas. O melhor evento de XP é o All in One, que é para você upar, tá? E agora o evento aí de pegar coisas, a Roleta é o melhor de todos, tá? Então tem 3 formas aí de você conseguir aí alguns itens, que é a forma de usar os Goblin Points, Dimensional Roleta e Playtime Roleta, tá? Então tem essas 3 chances aí de você estar jogando ela. Então vamos ao primeiro, que é a mais fácil que tem, que é a Playtime Roleta, tá? A Playtime nada mais nada menos é de você jogar aí o game que está lá online com o seu personagem, vai ficando online e vai ganhando os pontinhos aí para você estar jogando, tá? Por enquanto aqui, ó, Playtime Point, eu tenho 0. Só que se eu for ficando online lá no jogo, eu vou adquirindo, ó, 30 Playtime Points para jogar. Então eu tenho que juntar 30 e eu posso jogar uma vez e estar pegando alguns itens aqui. Eu já vou falar sobre os itens aí para vocês, tá? Então, ó, get 30 Playtime Points, tá? Para você jogar a Roleta, né? Aí você clica nela, tá, 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 não tá falando nada demais. Mas é o que eu falei para vocês, ficou online lá no jogo e você vai adquirindo aí os pontos e depois você vai jogando, tá? Aí a outra parte, que também é simples, que é o Goblin Point Roleta, tá? Esse aqui você gasta os Goblin Points e pode adquirir. E a parte mais importante da parte aqui do Goblin Points é você pegar as Keys, tá? As Keys, ó, de Keys. Tá vendo? Você pode adquirir elas para você estar jogando a Dimensional Rolete. A Dimensional Rolete, ela é a parte melhor que tem, é as melhores premiações, só que você só consegue rodar a Dimensional com as Keys. Você juntou cinco chaves, tá? Aí você vai para a Dimensional e joga ela. Então aqui, nas Goblin Points, nada mais nada menos é você tentar adquirir as Keys o mais rápido possível, gastando menos Goblin, para ter mais chance aí na melhor de todas, tá? Então é bem simples, bem de boa. Essas duas partes aqui é para te ajudar, ó. Single Round, que é um round só, você clica aqui e ela roda uma vez para você. Ou Full Round, que ela joga o tanto que der para você jogar. Eu estou com 1.900, vai dar para jogar aí umas 4 ou 5 vezes. Então ela já vai jogar de uma vez só, para você não ter que ficar toda hora clicando. Imagina a galera que gasta aí, por exemplo, compra tipo 500.000 Goblin Points. É muito Goblin Points para você ficar clicando, 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 vai cansar. Então você pode botar Full Round e ela vai jogando. Deixa ali a FK e vai pegando os itens, tá? Então é isso. Então vamos lá, parte que é interessante. Check your prize, tá? Que é para você checar aí o que você ganhou. Só que aqui nessa checagem dá para a gente ver todos os itens aí especificamente. Então vamos para o Playtime antes, que é o mais simples que tem. Aqui no Playtime, né? Se você ficar online lá no game pegando os pontinhos, você pode rodar a roleta e pegar essas coisas aqui, ó. 5.000 Hoods. Para mim é a melhor premiação que tem, né? Só de você ficar online aí no game. Então se você pegar 5.000 Hoods, para mim está ótimo, tá? Então você tem várias chances de pegar isso. Aí tem o Elite Healing Potion, Master Seal Ascension, Seal of Ascension 1, né? Tudo um dia. Master Seal Healing, Master of Battle, Master Strength, Healing, Battle, Strength e os Goblin Points. Aqui você pode adquirir alguns Goblin Points. É o mais fácil que tem para vir, tá? Você pega muito aí, 80 pontos ou 20 pontos. É bom para você juntar e jogar na roleta normal. Mas enfim, se você pegar a Hood aí toda hora, pô, show de bola, né? Já adquira aí algumas coisas. Fora os Seals aí que você pode pegar, os Scrolls te ajudam bastante. Os Goblin Points, né? A roleta dos Goblin Points. Bom, você pode pegar nos Scrolls, Quickness, que é Attack Speed, Health, Decay mais 400 Goblin Points. Então isso aqui é bom porque o Decay é a principal oprimição que você precisa para rodar a Dimensional Rolê, né? E aqui você pega 400, que é o que você gasta. Então fica no 0x0. Se ver isso aqui, pô, você se deu bem. Você não gastou os Goblins e ainda pegou a Key, né? Então isso aqui é show de bola. O Scroll Defense, Decay mais Ball, 1 Unidade. Ó, Master Recovery. Aqui, ó, 10.000 Hoods. Muito bom, pessoal. 10.000 Hoods aí, pô, show de bola. Se o cara pega aí, por exemplo, 5 vezes esse 10.000, já adquiriu aqui em Alpha High, aí 200 Blast, né? Ou se for falar em valor de reais, 100 reais. Então é show de bola. Ó, o Master Battle, Decay e o Seal Helen. O Master Strengthener e Decay mais Gold Shannon. Então são umas premiações bem legalzinhas, tá vendo? Mas, como eu falei para vocês, a prioridade máxima é pegar a Decay para ir para essa parte aqui, que é a melhor de todas, tá? Então vamos falar do melhor ou pior, as premiações, o Dimensional. Então você juntou 5 Keys, né, Keys, e você pode jogar uma vez com essas 5 Keys. Aí depois você tem que ir lá de novo, pegar mais 5 Keys e jogar. Dessa forma que funciona. Então você pode pegar os Rare Tickets, que são os melhores itens, tá? Isso aqui é muito bom. Rare Ticket, 12 mais 1, 12 mais 2, 12 mais 3 e 12 mais 4. Isso é muito bom, tá? Eu já vou falar para vocês já já aí o que pode vir nisso aqui, tá? Pode pegar 50 mil Hoods, tá? Muito bom. Como eu falei para vocês, em Alpha Hunt são 200 Bless. Pegou isso aqui e ganhou 200 Bless aí. Fácil, né? Então é bem interessante. 50 não, desculpa. 500, né? Olha o tanto de Hood. 500. 200 Bless é 50. Olha o tanto de Bless que você vai pegar. 500 mil Hood é muito Hood. Hero, Blood Angel Soul. Isso aqui é para você craftar os itens selados do Blood Angel. Só que já vai vir mais 11. Muito bom também. TCA, né? Talisman of Chaos. A 100. TCA aí. Não, esse aqui é o Elemental. Elemental não vale tanto, tá? Mas vale bastante. Aqui 100 mil Hoods. Muito bom também. Esse aqui é ruim, tá? Para vir na Dimensional não é muito bom, não. Pegar 3 unidades de Ball é meio zoado. Talisman of Look, Elemental, né? Esse aqui é baratinho. 2 mil Hoods. Ball Greeter, 2 unidades. 800 Goblin Points. Dark Angel Soul. Esse aqui é legal, tá, pessoal? Dark Angel Soul aí vale a pena pegar. Nada mais, nada menos. Vale aí 50 mil Hoods. E o TCA. O famoso TCA, que é para você fazer o upgrade aí do item, tá? E não ter risco de quebrar. Por exemplo, você está com 7 Blood Angel e quer jogar ele para mais 11 para virar a Dark Angel. Você usa o TCA, porque se falhar ele vai para mais 0 e não quebra, tá? Então isso aqui é muito importante. Então dessas coisas aqui, ó. Os Hoods, 500 mil e 100 mil Hoods, são premissões boas. Os Rare Tickets são as melhores premiações. E o TCA aí também é uma ótima premiação para você pegar, tá? Aí, vamos lá. Atenção. Aqui está falando sobre os Rare Tickets. O que é cada Rare Ticket, tá, pessoal? Então, Rare Ticket 12 mais 1, ó. Mais 7 os brincos Glow, Left 3 Optimus. Ou mais 0 os brincos Right 3 Optimus. Olha que premiação boa, tá? Os Brinks Glow, que você vai ganhar aí se você conseguir. Aí os Rare Items Ticket 12 mais 2. Você pode pegar o 7 Silver Heart Weapon, tá? O 7 não, a arma, desculpa. A arma Silver Heart Weapon. Com 1 Luke e 3 Optimus. É muito bom, muito valioso. Por exemplo, aí, nada mais, nada menos. Mais Ticket Summoner com 3 Optimus e Luck, tá? Vale aí 5 mil Blast. Então, já pensou? Pegou Rare Ticket e ganhou aí 5 mil Blast, praticamente. Rare Items Ticket 12 mais 3. 7 Manicor Armor. Mais 15 Stats, mais Luck, tá? 7 aí, que é o melhor do jogo atualmente. Então, você pega com 15 Stats e Luck. Nossa, é show de bola. E o Rare Items Ticket 12 mais 4. A Asa nível 4, tá? Mais Luck e 2 Optimus, level 3. Olha que coisa boa, tá? Mais 2 Optimus, level 3. Então, você escolhe os Optimus. Isso é muito bom. Já pensou? Você pegar uma Asa, level 4, ainda escolher os Optimus, tá? E vir com Luck. Nossa, é show de bola, tá? Muito bom. Então, são esses aí os Rare Tickets que você tem chance de jogar na Dimensional Roleta, tá? Uma coisa que muita gente não sabe, tá, pessoal? Que os Rare Tickets... Vamos voltar pra lá. Esses Rare Tickets aqui, você pode... Assim, vamos dizer, no mercado negro. Você pode vender eles. Não necessariamente você precisa pegar o item, tá? O que a galera faz? A galera pode vender pra qualquer server. Desde Hell Hand até o servidor Freezy. Se você pegou, eu jogo em Alpha, hein? E, de repente, eu peguei o Rare Ticket 12 mais 2, que é da arma, aí, Silver Heart. Aí, eu chego, pô, eu não quero usar arma, eu vou querer vender. Eu posso anunciar pra qualquer servidor. Olha, estou vendendo o Rare Ticket 12 mais 2. Isso é no mercado negro, tá? Tem que tomar um certo cuidado aí pra fazer isso, mas dá pra fazer. Então, você fala que tá vendendo o Rare 12 mais 2. A galera fala, pô, estou interessado. Quanto que você quer nesse Rare 12 mais 2? Você dá seu preço, seja no Bless, seja aí no Grana, e você pega e vende. Então, tem muita gente que faz isso, mas como eu falei pra vocês, é mercado negro, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado pra falar nisso e tal. Mas muita gente não sabe disso. Então, o Rare Ticket, às vezes, é mais vantajoso, dependendo da situação de cada um, vender, tá? Dependendo do item que você pegou. E é fácil vender, porque pode ser em qualquer servidor. É só você criar um personagem. Eu jogo em Alpha, eu vou vender pra alguém que é Hellheim. Eu faço um personagem lá em Hellheim, abro o X Shopping e tá o Rare Ticket lá, tá? Então, é bem de boa. Então, isso aí é uma coisa que muita gente não sabe, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Como eu falei, eu tô com 1.900 noblin points aqui. Não vai dar pra fazer nada. Nem vou pegar as keys aí suficientes, que é muita pouca chance de jogar. Mas eu vou jogar isso aí só pra vocês darem uma analisadinha, tá? E aí, ó, 400 goblins points, mais uma de key, tá? Tem uma key aqui agora. Agora eu vou jogar mais uma. Gasta 400, tá vendo? Ó, ganhei duas keys e 400 goblins points. Vamos lá jogar mais uma vez. Ganhei aí um Scroll of Deaths. Mais uma. Acho que a última chance que eu tinha, né? Ganhei um Scroll aí, né? Um Master Scroll Stranitor. Então, não dá mais pra mim jogar, porque acabam os points. Se eu for lá no game, usar os goblins points, eu posso jogar aí mais duas vezes, tá? Porque tem 800 lá pra me retirar no X Shopping agora. Quando eu juntar 5 keys, eu venho pra cá no dimensional. Um cuidado que a galera tem que tomar, tá? Tomem cuidado com isso. Quando você tiver 4 keys, já tiver 4 keys, vocês fiquem de olho nos goblins points. Por quê? A dimensional keys, você também precisa usar os goblins points. E você gasta 800, tá vendo? Vamos supor que eu tivesse com 4 keys aqui. Eu jogasse mais uma e ia pra quinta. E eu zerasse meus points. Ia chegar na dimensional e meus pontos acabaram. Como é que eu vou jogar a dimensional por 1 minuto se eu não tenho mais points, né? Os goblins points. Não vou conseguir jogar. Ia passar 1 minuto dela e eu não ia conseguir pegar nenhum item raro. Tipo, que coisa ridícula ia ser, né? Então, vocês sempre tem que estar ligados que vocês tem que ter points, tá? Pra vocês rolar a dimensional. Tomem cuidado com isso aí, beleza? Bom, esse era o vídeo da roleta aí que eu queria deixar pra vocês, tá? Joguem, adquirem aí com o Daniel os coins e tentem a sorte aí. Se pegar um rare ticket, estão feitos, tá? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou. Até. Tomem. 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 Obrigado.